Todo Mundo Viver como eu vivo É muito triste quando a gente ama sem ser amado Em minha vida não tenho mais prazer Porque minha querida não quer mais me ver Estou sofrendo, seguindo meu caminho Acabarei morrendo se ela não voltar para me dar carinho Não merecia esta ingratidão Pois fui sincero e você me enganou Você feriu meu pobre coração E sem dizer nada para muito longe se afastou Como é triste amar sem ser amado Quando o amor existe não pode ser pintado E nessa hora para muito longe irei Se você for embora tenho que esquecer que um dia te amei